E é direto aqui da Lovit que é essa loja assim que eu amo de paixão e que eu sei que vocês também amam, porque ela tem assim uma vibe única aqui em Porto Alegre e hoje nós vamos falar de Natal e não tem como não Elia, afinal Natal esse ano vai ser em casa, né? Vai ser em casa e acho que é um ano que tá todo mundo precisando, né? A gente tá sentindo falta de carinho, de aconchego, então a gente se preparar pra fazer o Natal em casa e em família E claro que a Lovit está aqui presenteando os seus clientes com uma mesa linda de Natal e a Lovit tem essa coisa, não é, Elia? Que é de tu poder aproveitar as peças o ano inteiro, né? A ideia da mesa é exatamente essa, né? Aqui são todos os produtos que a gente pode fazer várias composições com ele, né? Não, gente, ela não importa guardanapo e as gurias assim colocaram, como falaram, muito delicado, um verdinho, não é? Todas essas louças de ciclagem a gente apostou aqui na sobreposição de peças, né? Que é esse coração, Elia? Maravilhoso, né? E que separados de uma mesa natalina, não lembram nada, não, 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 é só tirar alguns elementos, como as árvores, né? Claro, que são característicos, né? Os marcadores de lugar, ele pode utilizar, né? E acho que é uma mesa também que ela vem pro nosso final de ano, né? Com certeza! Como o nosso aqui é calor, a gente traz essa lembrança da mesa natalina tradicional, mas coloca esses elementos um pouco mais gostos, né? Incrível! E aqui a gente encontra tudo na lobby, desde o suplaz, a louça, os porta-guardanapos, os jus-guardanapos, enfim, gente, olhem aqui, ó, uma mesa toda em vermelho, branco e verde, não é? E que essas peças separadamente, elas poderiam ser usadas em qualquer ocasião, né, Elia? Aqui na lobby, gente, a gente encontra aquele presente também super especial pra aquelas pessoas que a gente ama e que foram importantes pra gente no decorrer do ano, né? É, com certeza! Esse ano mais do que nunca, né? Mais do que nunca! Então, assim, ó, rendam-se essa loja, que além de ter todas essas decorações maravilhosas, tem um café incrível, que está a todo vapor, com coisas maravilhosas, super bem selecionadas pela Li, pela Kel, então a gente só nos resta a convidar, né? É, esperamos vocês aqui! Pra quem já conhece, vem pra cá, porque está a toda uma boa! E pra quem não conhece ainda, não dá pra deixar de conhecer a Lobby, que fica na Marilão, quase esquina com a 24 de outubro. E aí E aí Obrigado.